Um deles tinha ganhado o benefício aí de usar tornozeleira. E sabe o que ele aproveitou pra fazer? Continuar no mundo do crime, viu? Mas foi graças ao uso dessa tornozeleira que assim que a polícia soube disso, ele passou a ser rastreado, né, pelo Serviço de Inteligência do Sistema Prisional. Eu vou conversar agora com o aspirante Moreira. Boa noite, aspirante. Boa noite. Primeiro, ele tinha acabado de praticar um furto numa residência, vocês foram acionados e ele foi pego em flagrante. Como é que foi essa prisão? Justamente. Na noite de ontem, as equipes do 30º Batalhão tiveram ciência de um furto ocorrido no bairro Wilder, em Aparecida de Goiânia. E durante as diligências foi identificado que o veículo utilizado nesse furto também estaria praticando ações criminosas na área do 30º Batalhão. Aí nisso, as equipes do 30º, juntamente com o sistema prisional, compartilharam informações, conseguindo chegar na localização desse indivíduo que teria feito esse furto. Assim, as equipes do 30º deslocaram até o setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, local que identificou o primeiro autor do furto, juntamente com os produtos do furto, os ares condicionados da casa, os aparelhos televisores também. Essas imagens que a gente vê são dessa última ação? Exatamente. É o momento que chega na residência, que era alocada pelos autores para guardar os aparelhos que eram furtados. E aí, o primeiro que foi preso entregou o comparsa? Exatamente. Após ser dado a voz de prisão ao primeiro autor, ele entregou o segundo autor do furto também, e as equipes diligenciaram, deslocaram até o local e fizeram a detenção dele. E aí, recuperaram objetos tanto no carro como na casa que eles alugavam, né? E era já uma prática rotineira desses dois? Era uma prática constante, né? Eles até tiveram o cuidado de locar uma casa para armazenar esses produtos furtados, e também o carro que eles usavam para fazer os furtos era um carro locado. Geralmente, como é que eles agiam, aspirante? Eram furtos, eles então esperavam que não tivesse ninguém dentro de casa para invadir? Exatamente. Aguardavam o momento que não tivesse nenhum dos moradores dentro da residência, e com essa vigilância enfraquecida, aproveitavam para ingressar na residência e fazer o furto na casa. E a gente tem mostrado muito, tem sido muito comum, esses flagrantes de presos que estão aí, que foram beneficiados pelo uso da tornozeleira e continuam praticando crime, né? Exatamente. É um instrumento, um aparelho que auxilia a polícia militar que está trabalhando, como foi nesse caso. Foi possível chegar no autor justamente por evitar... Ajudou a polícia, mas não está inibindo o ladrão, né? Isso é que é o grande problema, né? Infelizmente. Mas, novamente, a polícia militar conseguiu fazer o seu trabalho, ele vai voltar e vai responder para mais esse furto. Tá certo, então. É isso aí, né, Silvia? E como você costuma destacar aqui, né, invadir a casa de uma pessoa, invadir o lar de uma pessoa, é o nosso refúgio quando a gente sai de casa, chega em casa, aliás, sai do trabalho, lugar de descanso. Então, é a pior situação que alguém pode viver, né? E aí